Fala galera, beleza? Tô de volta, Luizinho aqui. Bom, como eu disse, eu ia fazer uns vídeos curtos sobre algo que me tocasse, algo que falasse comigo, sobre a palavra, uma motivaçãozinha, vamos dizer, e ontem eu tava lendo num aplicativo da Bíblia aqueles planos bíblicos que você começa, e eu fiz um e tava lá dizendo uma história que nos tempos anteriores, quando se utilizava muitos navios, esses pilotos, quando eles estavam em uma área que eles não conheciam, eles erguiam uma bandeira branca, e essa bandeira branca ela dizia, preciso de um piloto. Esse era o significado da bandeira branca. E um piloto daquela área, um comandante que sabia navegar por aquele lugar, ele pegava um barco e vinha, e entrava a bordo daquele navio, pra que ele pudesse conduzir o navio pelaquela área, até sair daquele lugar perigoso que o piloto do navio não sabia como passar, sem que acontecesse nenhum mal. E a gente pode relacionar muito isso na nossa vida, né? Que muitas vezes a gente tá passando por um lugar, por um mar, vamos falar dessa forma, que a gente não conhece, a gente não tá entendendo, a gente não tá sabendo se eu vou pra direita, se eu vou pra esquerda, se é melhor eu continuar aqui, sabe? E a gente fica nesse pensamento, quebrando a cabeça com isso e não sabendo o que fazer, né? E isso às vezes acaba trazendo um desgaste físico, mental e espiritual também. Pode causar um naufrágio, né? Vamos dizer pra gente. Então, o que seria ideal? Assim como naquela época, os pilotos deixavam o orgulho de ser o piloto do barco de lado e pediam ajuda, a gente deve fazer a mesma coisa, a gente deve ser humilde e vulnerável nessa área, dizendo, precisamos de um piloto, erguendo a bandeira branca e dizendo, precisamos de um piloto. Aí eu te pergunto, mas quem seria esse piloto? Então, a gente sabe que Deus sabe todas as coisas, que Ele olha por nós, que Ele deu seu filho pela gente, então quem melhor do que Ele pra conduzir o nosso barco, pra conduzir a nossa vida por essas águas que a gente não conhece? Então, é uma reflexãozinha curta que eu queria trazer, que pode ajudar muitas pessoas e queria te incentivar a quando for orar, se você tá passando por uma dificuldade ou alguma coisa do tipo, você erga essa bandeira branca, né? Ore a Deus e diga, eu ergo essa bandeira branca. Eu tô aqui na sua presença pedindo a sua ajuda, porque eu preciso, porque sem você eu não vou passar por esse lugar, né? E outra coisa que também se refere a isso é quando você tem a rádio no carro, vamos se dizer, no Brasil, São Paulo, sempre tem trânsito, mas sempre tem uma rádio que tá falando rotas alternativas pra você pegar, rotas que não vão te fazer ficar parado no trânsito. E isso também se assemelha à nossa vida. A gente tem um, vamos dizer, um locutor da rádio que diz pra gente, ó, vai por aqui, que se você for por aqui você vai ficar parado, você vai perder tempo aqui, aqui você vai fazer o que é melhor, você vai chegar na hora, você vai cumprir com aquilo que tem que ser cumprido, entendeu? Então, pensa nisso, avalia a tua vida e veja o que você tá precisando, o que tá acontecendo com você nesse momento. E ergue essa bandeira e liga esse rádio nessa estação, entendeu? E vai com força, vai firme, que tudo vai dar certo. Tamo junto, galera, é nóis!